Puxou pra dentro, cortou, saiu do Adriano, Gilson abriu lá, o Keno tocou no Gilson Preparou o cruzamento, vem bola pelo alto, Borges mete a cabeça GOOOOOOOL É de Borges, é da Ponte Preta É a vida do centroavante Errou um penal, no começo do jogo um cabeceio todo esquisito no segundo tempo Agora Gilson faz o cruzamento e ele dá aquela cabeçada de Almanac Gira, mete a cabeça na bola, testa na bola, joga no canto esquerdo do Diego